O vírus do corona já se espalha Sem a preocupação do presidente Pra quem ainda escuta este estúpido Eu vou te dar o papo neste instante Se os senhores forem de idade Não se arrisquem nem tentem contar com a sorte Não se trata de liberdade Não insiste em respirar a própria morte Ó pátria amada, fique em casa e salve, salve Brasil, vamos tentar manter-nos vívidos Com amor e esperança até que cesse E se afastar da avó, do pai, do filho Falar com ele só pela internet Porque se duvidarem da grandeza Todo o país vai mergulhar num poço E um futuro assim é só tristeza infectada Por isso eu peço, ó tu Brasil Ó pátria amada Pra ser um filho muito mais gentil Fique em casa Brasil